Oi, pessoal! Hoje é dia de comida de verdade. A gente vai fazer um arroz falso com couve-flor e ceviche de salmão. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz foi triturar um quarto de couve-flor. Eu tô misturando com outros ingredientes. Aqui eu coloquei cebolinha, alho poró, eu coloquei um rabanete, um pouquinho de gengibre também. E aí eu temperei, coloquei azeite, sal e um pouquinho de pimenta também. Aí é só misturar. Nessa receita eu fiz a couve-flor crua, mas se você quiser refogar com alguma coisa, fica uma delícia também. Aí a parte do ceviche, eu cortei duas fatias finas de salmão. E repara que eu tô cortando o salmão no sentido desses branquinhos que ele tem. Aí nessa parte eu coloquei um limão inteiro. E aí eu temperei com azeite e sal. Pode colocar também o restinho da cebolinha que ficou. E aí é isso, pessoal. É super rápido esse prato. É só você montar. É uma porção que dá pra duas pessoas. E arrasar. Tá uma delícia. Ah, e finaliza com um pouquinho de amêndoas torradas. Fica uma delícia também. Isso sim é comida de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto